A partir de hoje o Museu de Jerusalém muda de nome e passa a ser Museu Torre de Davi. De portas abertas ao público, com novo layout e nova proposta para a cidade e os visitantes da Cidade Santa. Estamos ao lado do Portão de Jafa, a porta de entrada mais popular para a cidade antiga de Jerusalém, o bairro Cristão. No exterior, a poucos metros de distância, será erguido o pavilhão de entrada do museu, concebido como mais uma porta de entrada para a cidade. Telas multimídia, conteúdos inovadores, mapas em vídeo e uma renovação completa dos espaços com a duplicação da superfície museológica e maior acessibilidade. Gostaríamos que as pessoas viessem ao museu antes de entrar na cidade antiga e ganhassem mais conhecimento antes de visitar todos esses lugares muito importantes que a Cidade Santa oferece. As obras de reforma levaram cerca de 10 anos, entre o planejamento e a realização, com um investimento de 50 milhões de dólares. A tecnologia e as instalações de vídeo criaram um ambiente atraente e imersivo. Toda narrativa tinha que passar por esse processo de descobrir a tecnologia certa a ser usada, que não deveria adaptar-se apenas à história, apenas à narrativa ou às palavras, mas também ao espaço. A sala imersiva é um exemplo desse trabalho. Uma vídeo-instalação de sete minutos apresenta as principais festas judaicas, cristãs e islâmicas. A nova disposição distribui-se por dez salas temáticas, três das quais dedicadas às principais religiões monoteístas que moldaram a história de Jerusalém, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Na sala introdutória, 4 mil anos da história da cidade são condensadas em filmes e telas sensíveis ao toque, nas quais é possível transitar entre épocas e reinos. No período do segundo templo e do domínio romano, o nascimento de Jesus não é relatado. Sua história é contada, posteriormente, do contexto bizantino e cruzado. A sala dedicada ao cristianismo gira em torno de um modelo do Santo Sepulcro. Ao redor estão mapas e vídeo-instalações que contam a história de Jesus e das várias comunidades cristãs presentes na Terra Santa. Pode-se ver a geografia sagrada, olhando para este mapa mundialmente famoso, no qual o coração é Jerusalém. E no coração de Jerusalém está a igreja do Santo Sepulcro. Há um templo da cristandade em Jerusalém e esse templo é o Santo Sepulcro. Há um templo da cristã.